Na beira do rio da morte fiz meu rancho de barrote Os parentes me criticam e fui morar na biboca Dizendo que fui pra lá pra dar sangue às moriçoca Eu levo a vida pescando Não importo com fofoca Onde encontra as ruas, água, o rio da garça desemboca Lá eu tenho meu severo com raizadas de mandioca Deixo aquilo corte na água, peixe grande sai da loca Jacaré e sucuri Notícia que não me choca Tenho minha cara fina que é de origem marroca A ferragem é importada, a coronha é carioca Quando aperta o gatilho que já estoura a biboca Onde bate o ensanho quente Faz buraco que nem broca Na minha tralha de pesca Nem minha mulher não toca A barra é cana do reino, eu não peço com taboca Quando eu fiz com peixe grande Que até a vara em Rodoca Eu uso linha de nylon Porque a dia só faz troca Essa vida aqui do mato tem coisa que não me toca Eu só pego na enxada quando vou arrancar minhoca Essa vida da cidade francamente me sufoca A vida que eu levo agora Eu não quero nada em troca